Ricardo, ao meio do jogo, fazes um golo, uma assistência, desembrulhas a partida quando era preciso. Que análises fazes a partida da tua equipa esta tarde e também à tua? Foi uma partida muito positiva da nossa parte, tanto na primeira parte como na segunda. Entrámos bem no jogo, conseguimos um golo. Depois, numa falha de marcação minha no Libre, sofremos um gol. Mas na segunda parte fomos em busca do resultado e conseguimos um resultado positivo para nós. Esta aqui acaba por ser uma vitória importante para a equipa, já há praticamente um mês que o Alverca não conseguia alcançar uma vitória. Como é que o grupo está a reagir agora, ainda mais aquente, a esta vitória esta tarde? Acho que esta vitória vem dar o ânimo que esta equipa precisa para outros boos e a partir daqui é começar a ganhar os jogos e alcançar os objetivos do grupo. E agora a pergunta da Praxe, algum adversário que vocês gostassem de apanhar na próxima eliminatória da taça? Não, qualquer um que venha é para ganhar e mais nada.